a nossa aventura de hoje começa com a gente procurando um servo aqui hoje matou será matou estamos no servidor de terceira pessoa oficial foi só um tiro foi só um tiro estamos perto de uma esquina então eu tenho que cortar que rato a ação não acostumo com o meu mouse eu não sei se o americano oficial e tipo eu tô querendo chutar granada pra mim aí dá uma voz já acham a base vamos pegar que todo o cara vou pegar isso aqui e vou pegar esse que também que nunca se sabe né mas eu preciso de espaço eu já troco e aí você se perguntam porque eu peguei a tripa pra fazer uma corda que tem aquelas mochilinha improvisada que eu gosto delas é melhor que essas aqui né então e aí viu bom e eu vamos ver a área militar mas já fiz parou aqui mesmo eu tinha olhado só que eu não vi nada eu escutei parou de servo inclusive tinha um servo por aqui velho deixa eu tacar um pouquinho aqui tinha um servo morto deixa eu tacar mais um pouco olha lá deixa ela nele lá não foi eu que matei esse servo viu era militar para estar limpo dá uma olhadinha aqui tá cheia a gente é zumbi falta pouca coisa para lutear o sks eu vou levar jaqueta coldre opa aí ó uma granada já hein munição time 4 já tenho três pentear cá troca gente ô meu deus ai pode descarregar esse aqui eu vou meter o pé agora eu tô querendo ir lá para o seleno isso terminei de assar as caras e agora vamos para a área militar caraca vejo isso bem perto da área militar agora que eu me liguei ah mas já era vambora dá uma olhadinha aqui né de leve eu tenho que trocar esse capacete ele chama muita atenção ó ó tá muito tranquilo velho eu tô gravando em umas 11h40 da manhã mais ou menos opa eu vi movimentação ali é zumbi é zumbi eu acho é zumbi fala sério velho caraca morre diabo capacete de motokiro vamos dar uma olhadinha né que se eu achei a granada já acho tudo demais não quero isso aqui é para arrumar plate vem cá vem vamos arrumar uma plate aqui rapidinho né agora é a hora de tirar a prova ele fala que isso aqui arruma caraca velho não é que arruma plate mesmo caraca velho eu não sabia disso quem sabia comentei deixa nos comentários para mim ver caraca então essa colinha aqui ó ela conserta a plate caraca velho que da hora caraca velho que da hora bom vamos continuar aqui né só falta olhar a teleca já olhei tudo não achei praticamente nada velho um corpo o cara tá pelado velho como assim velho tá limpo tem uma arma é tá limpo tá safe mais um pente pra nós mais um pente pra nós granada temos duas granadas mochilão horrível uma mira pra nós eu não tenho bateria que arma é essa não utilizo não utilizo limpo ah fala sério velho caí na trepa de alguém mano fala sério velho mano fala sério velho eu não vi tava de parte de roupa eu acho perto do corpo o cara matou outro e colocou trap e nós fala sério eu não tenho tala velho e nós teve jeito de zumbi aí fora pelo barulho né caraca vê que mole que eu tenho agora tinha que ter olhado o corpo antes eu esqueço que no oficial os carinha faz muito isso tô dentro da terra não quebra a perna nossa nossa uma cara velho luva granada ah moleque granada falta uma ou duas pra gente conseguir raiar um portão mano tudo tudo arruinado velho caraca velho pente de m4 quero ataque a aquela aquela arma fora mano era pra quebrar a perna não era não vamos acertar aqui rapidinho aqui e meteu o pé que já fez barulho demais só a direção iniciado em zumbi cai na armadilha ela não tem espaço né velho começa aqui rapitão mano tipo eu tenho muito mole velho comeu? 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 o que que falta pra gente? só o pente pente é enorme carrega deixa eu colocar aqui a polícia aqui a polícia aqui a polícia também tem que arrumar né tem ó eu vou procurar uma outra arma velho não gosto que eu tinha que é de polícia massa que nós tem né então o golpe vou meter o pé só isso tô aqui em novaia petrófica e eu achei a pasta que eu queria arraitar tá nesse prédio aqui tem zumbi morto caraca não pulga não ó zumbi morto opa vou colocar em primeira pessoa vamos tomar cuidado porta aberta aqui já tem portão ou parede vamos ir com cuidado né eu achei a pioneira aí eu tô com ela eu tô gostando de ficar com ela no oficial velho um tiro pra mim tá assinou aqui ó eu acho que tava tudo tranquilo velho cateado vermelho tá limpo acho que tá tudo limpo tá limpo portão de madeira aparentemente tem outro portão em cima dois portão como é que ele põe assim ó velho ah tá porque eu tô com a rotina desativada mas tem como ela só que pra descobrir é difícil vamos raitar na granada mesmo mano tem muita chance de tá merda viu não deu tomar aqui rapidão ó eu então acostumei com meu mouse velho fora tem que tomar cuidado eu tô com acho que dessa granada então olhadinho em volta aqui que é perto de um twice field né então eu acho que já fui tudo essa né com essa aqui é a terceira vamos ficar atento aqui se estourar tá pra gente abrir mais rápido caraca quase pulgou ali velho foi? não mais um acho que vai hein tá quase tomar cuidado que tá fazendo muito barulho aí foi 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 arame tonificou arame a camonete eu acho que não tem ninguém aqui não vê se tu tá me amei sabe 30 de 60 é servidor oficial né então vambora vambora eu tava procurando granada eu morri né lá no life field mas eu tinha escondido as granada que eu já tinha né então ficou um pouco mais fácil porque pra gente pra gente tá granada você não pode ficar com ela no corpo não se não fi se não se acaba perdendo então tentar não enrolar muito nesse raid porque eu faço o seguinte não morri caraca velho eu jurava que ia morrer velho ah se não vai tá não precisa tá aquele trem lá o caso né que que bete mano eu tô dando muito mole velho tô dando muito mole cê e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou terminar essa aqui rápido velho tô com a impreensão ruim só falta o terminante raita chegar alguém me matar o pátio que abri abriu sobrou só três granatas acho que tem uma na panela em cima não tem nada que eu já tinha olhado tem caixa ali nada nada beleza caixas só aquele switch caraca velho tanto de que ele tudo que ele completa velho vou deixar aqui limpo o que é que tem aqui caraca velho nossa senhora 3 6 10 granatas caraca velho já vem pra mim se já recuperar as granatas que eu castei mano deu muito bom caraca velho olha o tanto de granada comida pega mais uma vantagem e outro não vou pegar muito é comida não que eu acho que eu tô safe pega um cantil vou tocar em munição e arma mano uma fal véi nem lascando vou ficar com a fal munição de fal cara que sorte véi munição traçante eu gosto de munição traçante pra caraca mano mano tem muito bom acho que ela tá ruim não tem ruim não perfrante 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 carregador 3 carregador de falo acho que tá bom né tirar isso aqui pra fora pega mais 2 ó cara tipo eu não imaginava que ia ter esse tanto de loot aqui não véi fechar abre mais 2 caraca o tanto de munição de m4 velho tanto de m4 flor m16 na real né pega mais munição de munição eu acho que eu tô tranquilo de munição m16 tomar cuidado com a reflete também nos títulos cai muito aqui véi aqui atrás as voltas do tempo eu sempre preciso meu cliente tá bom cara eu vou jogar de pioneira na moral velho mas cara muito lute véi cê tá doido véi abre ai que tinha uma arma sempre eu tô precisando sempre mais granada mano tchau cantil já tá pra planejar outro raid véi cê tá doido vamos tacar essa aqui fora na real vamos tomar né eu vou tirar só bateria que te fez quanto preciso cadê vamos tomar isso aqui silenciado vou pegar um pra pioneira sempre precisa de silenciado cara sempre a falso pra fal pegar um pra pioneira como é que eu vou colocar isso aqui véi mano sei lá véi como é que eu tá com essa foca fora tem outra tem outro na porta acho que é isso né acho que é isso né colocar fogo aqui olha o tanto de pioneira véi caraca véi mano muita coisa acho que já deu né vou meter o pé véi acho que ele o que que tem aqui coisas de construção cara tem muito bom véi muito bom mesmo o som de morto vamos meter o pé rumo a cidade de espirre né eu tenho que ir lá em cima que eu tenho que cortar a lute lá ó a quarta minhas granatas lá mas é isso o vídeo tá ficando um pouco grande eu vou terminar ele por aqui se você construtou o vídeo deixa seu like se inscreva comenta o que que achou cara tipo eu tô gostando muito de trazer vídeo de raid podem demorar um pouco tá muito trabalho véi então fortalece com o like viu e é isso valeu valor e aí